Às vezes um pequeno gesto de se aproximar já diz tudo. No Hospital São Camilo, ficar perto é uma maneira de cuidar bem de você. São três unidades com instalações ampliadas, serviço de urgência e emergência, consultas, exames e tratamento de alta complexidade. Por isso, fique tranquilo, a gente está sempre por perto. Hospital São Camilo, na Pompeia, em Santana e no Ipiranga. Nossa missão é cuidar da vida. Hospital São Camilo.